Hoje vamos concluir a incrível história de Pierre Klosterman, o maior dos ases franceses na Segunda Guerra Mundial Antes de começarmos, um aviso. Se você não viu a primeira parte, para tudo e vai ver bem aqui E agora vamos retomar a história bem de onde ela parou O dia amanheceu nublado em 6 de junho de 1944, e desde muito cedo, incontáveis aeronaves de combate passavam zunindo por cima do aeródromo que abrigava o 600º Esquadrão de Caça no sul da Inglaterra A frenética atividade também contagiava o esquadrão, e com as primeiras luzes do dia, os Spitfires aqueceram seus motores e decolaram roncando alto rumo ao Canal da Mancha E mesmo quem não tinha qualquer informação específica sabia que estava testemunhando um evento de imensa magnitude Do solo, algumas pessoas observavam a cena, fixando o olhar para cima, observando a passagem baixa da imensa esquadra aérea Entre essas pessoas estava o tenente Pierre Klosterman, que por ser portador de informações operacionais sigilosas a respeito daquela grande ação, estava impedido de voar até o fim daquele dia Do outro lado do Canal da Mancha, uma imensa esquadra de milhares de navios estava desembarcando 150 mil soldados americanos, britânicos e canadenses nas praias da Normandia, no litoral francês Essa operação desfrutava de vasta cobertura aérea, e enquanto os caças uniam sobre as praias, bombardeiros despejavam toneladas de sua mortal carga na retaguarda alemã Klosterman passou o dia contemplando as idas e vindas dos seus colegas, bem como manteve-se informado do progresso da invasão na sala de operações do esquadrão Finalmente, às 17h30, ele prendeu-se no assento do Spitfire e decolou rumo à França, ansioso por testemunhar os históricos acontecimentos daquele dia Sobre o Canal da Mancha, naquele final de tarde, ele observou um grupo de seis poderosos rebocadores puxando uma imensa estrutura de concreto sobre uma plataforma flutuante Uma peça dos gigantescos portos artificiais Mulberry, que seriam montados na Normandia para permitir a atracação de navios de suprimento Pierre realizou uma patrulha de caça sobre a praia de Utah, onde a 4ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos desembarcava rumo à Saint-Mer-Eglise Embora nenhum sinal da Luftwaffe fosse encontrado, ele pôde observar o cenário de destruição da região, que ficou durante todo o dia sob incessante bombardeio aliado Após nervosos encontros com os mustangs americanos, que chegaram a abrir fogo contra ele, confundindo-o com o inimigo Klosterman retornou à Inglaterra, ainda decolando mais uma vez naquela noite, às 20h35, desta vez para uma patrulha de caça sobre a praia de Omaha Nos dias seguintes, Pierre e seus colegas entraram em frenética atividade sobre a área de desembarque e nas retaguardas alemãs atacando aeródromos da Luftwaffe no setor para impedir que o inimigo assediasse as praias Até que pouco depois do chá da 5 do dia 11 de junho, a péssima previsão do tempo curiosamente deu a Pierre Klosterman a oportunidade de marcar seu nome na história A meteorologia previa nevoeiro na costa sul da Inglaterra para amanhã cedo, o que imobilizará os caças Na França, porém, fará bom tempo e se os Spitfires não patrulharem as praias, a Luftwaffe sairá com força para incomodá-las Para impedir essa eventualidade, seis esquadrões partirão essa noite e pousarão como puderem em aeródromos recém construídos e passarão a madrugada em alerta Estamos exultantes, Jacques e eu, com a ideia de sermos os primeiros pilotos franceses a pousar na França Decidimos vestir o uniforme de gala e Jacques levou uma garrafa de conhaque para celebrar dignamente o acontecimento Ao circularem as praias, os dois pilotos se aproximaram para pousar numa curta e improvisada pista em Basinville a pouca distância da Praia Gold, onde suas aeronaves tocam o solo envoltas numa densa nuvem de poeira branca Com seus uniformes de gala agora imundos, os dois se cumprimentam, tendo se tornado os primeiros aviadores franceses a voltar ao solo pátrio após quatro anos de ausência Naquela noite, Jacques e Pierre escaparam por pouco de um bombardeio realizado por Junkers 88 da Luftwaffe, que tentaram inutilizar a pista de pouso Retornando para a Inglaterra ao meio-dia do dia seguinte, o esquadrão se moveu em definitivo para a França no dia 17, estabelecendo-se em Longues-sur-Mer De lá, Pierre continuou realizando uma intensa sequência de missões em apoio ao avanço terrestre aliado até que no dia 27 de julho concluiu a quota que encerrou seu segundo tour de combate Despedindo-se dos Spitfires, Closterman foi condecorado com a Distinguished Flying Cross britânica em 26 de agosto e tendo suas qualidades de planejador reconhecidas, foi enviado para serviço de Estado-Maior em Londres O rápido progresso da ofensiva terrestre no segundo semestre de 1944 foi acompanhado de longe por Pierre que crescia mais incomodado a cada dia com o que considerava um tedioso trabalho atrás de uma escrivaninha No começo de dezembro, ele foi até Paris tentar uma transferência para uma unidade de caça da Força Aérea Francesa mas foi notificado de que Charles de Gaulle colocara numa lista pessoal de pilotos que ele desejava preservar proibindo-o de voar mais missões de combate Consternado, Pierre voltou a Londres e usou seus altos contatos políticos finalmente conseguindo que o Air Vice Marshal Sir Harry Broadhurst emitisse uma ordem destacando-o para serviço em uma unidade de caça britânica Pierre foi incluído de última hora no hall de aviadores da 122ª ala de caça que estava de partida para a Europa continental nos dias seguintes mas essa unidade não voava o conhecido Spitfire e sim uma aeronave muito maior e mais possante o Hawker Tempest retornando ao aeródromo de Aston Down Closterman viu de perto pela primeira vez a besta que o levaria de volta para o combate o Hawker Tempest 5 com seu formidável motor na pie sabre de 24 cilindros era o mais moderno caça não só da RAF, como de todas as forças aéreas aliadas tinha um trem de pouso muito alto para permitir o emprego de um enorme hélice de quatro pás com quatro metros de comprimento e para dar estabilidade as pernas do trem de pouso eram separadas por quase cinco metros de distância o posto de pilotagem era recuado e o cockpit reduzido ao mínimo apenas uma bolha transparente colocada sobre o perfil perfeito da fuselagem suas asas elípticas eram tão finas que foi necessário projetar canhões novos que coubessem lá dentro um jogo de flaps ventrais ao longo de quase todo o bordo de fuga foi projetado para garantir o máximo de segurança à aterrissagem que mesmo assim era realizada a 300 km por hora nada foi descuidado para assegurar ao tempesto os melhores resultados tanto a baixa e a média altitude de belas linhas, apesar do grande radiador que lhe dava uma aparência feroz e destemida o Tempest era de uma perfeição admirável muito pesado, com sete toneladas dispunha, graças aos 2.850 cavalos do seu motor de um excedente de potência considerável e sua aceleração era fenomenal em cruzeiro rápido atingia 690 km por hora mas com superpotência de emergência podia chegar aos 820 km por hora os Tempest haviam operado sobre solo britânico pois eram as únicas aeronaves aliadas capazes de alcançar e interceptar as bombas voadoras V1 em voo nivelado mas agora, após um período de manutenção fariam sua nova estreia contra a Luftwaffe no começo de janeiro de 1945, a centésima vigésima segunda ala havia se tornado por alguns dias a única unidade de caça aliada a dar proteção a todo o setor nordeste da linha de frente após a destruição causada na operação Bodenplater e, em fevereiro, Closterman se juntou às suas fileiras, sendo designado para o do centésimo septuagésimo quarto esquadrão a bordo do seu Tempest, batizado por ele de Le Grand Charles, Pierre chegou ao aeródromo B-80 em Folkel, na Holanda e em pouco tempo se viu envolvido na ponta de lança das incursões aéreas aliadas sobre o rio Reno zona onde o pouco que restava da Luftwaffe estava concentrado em 7 de março de 1945, os aliados capturaram intacta a ponte Ludendorff, que atravessava o rio Reno em Remagen no esforço desesperado para destruir a ponte, a Luftwaffe enviou ao alvo as primeiras formações aéreas integralmente compostas por jatos na história oito bombardeiros arado 234 escoltados por 30 caças Messerschmitt ME-262 os velozes Tempest do esquadrão de Closterman localizaram os jatos voando baixo seguindo o rio em direção à ponte e partiram imediatamente para a interceptação Pierre perseguiu um arado em baixíssima altitude sobre o rio, colocando o jato em sua mira enquanto era pego em meio a uma barragem de fogo antiaéreo vinda dos dois lados do Reno a 800 metros do alvo, ele vê o jato alemão liberar suas duas bombas, que por pouco erram a ponte mas explodem levantando uma espetacular parede de água que por pouco não derruba forçando Pierre a puxar repentinamente o manche e experimentar a tremenda subida do Tempest até 3 mil metros de altitude quase instantaneamente saindo da subida, ele recupera o fôlego e vira a aeronave no dorso olhando para as árvores acima e vasculhando o terreno até que encontra dois tímidos rastros cinzentos de motores a jato é um ME-262, exclama ele é magnífico, com a fuselagem triangular como a cabeça de um tubarão as minúsculas asas em flecha, duas turbinas alongadas, camuflagem cinzenta mosqueada de verde e ocre dessa vez estou bem colocado, entre o Bosch e sua base Pierre desce num velocíssimo voo picado, sem que o alemão o percebesse e cuidadosamente coloca o jato no colimador, alinhando-se a 300 metros e vendo o intenso brilho das duas turbinas o alemão o viu e acelera a toda potência, começando a deixar o Tempest para trás Pierre abre fogo, mas erra percebendo que vai perder o alvo e com seu motor na potência máxima apenas para acompanhar o 262 ele faz mais uma rajada a 500 metros, explodindo a turbina direita, que começa a lançar fumaça com um só motor, o jato reduz a velocidade e os dois aparelhos igualam-se mas os canhões de Klosterman travam e suas tentativas de consertar as armas são inúteis furioso, ele observa o ME-262 sumir no horizonte dez dias depois, Pierre foi transferido para o 56º Esquadrão e promovido a primeiro tenente todavia, sua estada nessa unidade seria curta, pois em 8 de abril ele foi novamente transferido desta vez para o 3º Esquadrão, onde assumiu o comando da Esquadrilha A e naquelas últimas semanas da guerra em abril, Klosterman se tornaria o primeiro piloto aliado a reportar o encontro com uma fantástica aeronave ainda inteiramente desconhecida voando nos arredores do rio Elba durante o crepúsculo, ele avistou abaixo de si uma figura estranha e extremamente rápida com um motor dianteiro em linha com radiador anular parecido com o Focke-Wulf 190 Dora mas estranhamente também com um propulsor impulsionando-o na cauda o velocíssimo avião alemão desapareceu no horizonte e na volta, Klosterman fez desenhos do misterioso aparelho para o setor de inteligência somente após a guerra seria revelado que se tratava do revolucionário Dornier DO-335 o final da guerra se aproximava, mas por pouco Pierre não viveria para ver esse dia chegar em 21 de abril, ele liderava sua esquadrilha sob Buchholz, no norte da Alemanha quando observou um Focke-Wulf à distância decidido a ter o inimigo para si, ele disse pelo rádio deixem comigo, esse vai ser moleza contudo, o Focke-Wulf era pilotado pelo ganhador da Cruz do Cavaleiro, o capitão Hans Dortmund as de 39 vitórias que apesar de inicialmente em desvantagem, conseguiu virar o jogo e abater Pierre Klosterman que viu-se obrigado a fazer um pouso forçado no dia 3 de maio, Pierre liderou uma formação de 24 Tempests num grande ataque à base naval de Grossenbrode no qual a concentrada defesa antiaérea inimiga derrubou sete dos seus aviadores contudo, os Tempests infligiram danos consideráveis à base destruindo a imensa maioria das embarcações que evacuavam militares para Noruega ocupada aquela seria a última grande missão que ele voaria na Segunda Guerra Mundial Pierre Klosterman encerrou a guerra tendo voado 432 missões nas quais foi creditado com um total de 33 vitórias confirmadas seu recorde de combate também inclui a destruição de 225 veículos, 72 locomotivas, 5 tanques e 2 embarcações seu número total de vitórias aéreas é, todavia, controverso pois o sistema francês incluía vitórias prováveis e aeronaves destruídas em solo no cômputo geral do piloto e o próprio Klosterman pessoalmente só considerava o total de 23 vitórias como seu número final mesmo este número ainda mantém Pierre Klosterman como o maior as francês da Segunda Guerra Mundial visto que o mesmo total alcançado por Marcel Albert inclui também um grande número de vitórias compartilhadas com outros pilotos Poucos dias após o fim da guerra, em 12 de maio Pierre por pouco escapou da morte durante uma demonstração aérea em Bremerhaven quando os quatro Tempestes colidiram no ar e três pilotos morreram somente Klosterman conseguiu saltar e teve seu paraquedas inflado a curtíssima distância do solo Pouco depois, numa apresentação aérea para o rei da Dinamarca, Christian X ele teve que fazer uma aterrissagem forçada após uma falha no trem de pouso e esses dois desastres quase fatais o fizeram decidir encerrar sua carreira na RAF antes de sua passagem para a reserva, contudo, Pierre Klosterman ainda faria um último serviço histórico marcando mais uma vez seu nome no hall aeronáutico ele se tornaria o primeiro piloto francês a pilotar um jato no começo de junho, chegou a ordem para transportar quatro Messerschmitt ME-262 para um campo de provas da RAF na Inglaterra e Klosterman foi um dos pilotos escolhidos para a tarefa aqueles eram os primeiros 262 capturados intactos, com todo o equipamento de guerra foram os pilotos alemães que, com lágrimas nos olhos, deram-nos as instruções imprescindíveis para pilotá-los ficamos maravilhados pelo acabamento, a técnica e o progresso aeronáutico que constatamos nesse aparelho impressionante pouco depois, Pierre foi afivelado à cabine do jato e foi o primeiro a dar potência aos dois turbojatos da aeronave a decolagem era assustadora porque você podia ver o fim da pista se aproximando se aproximando e você não está acelerando não havia o que fazer eu não conseguia ver a aceleração será que eu vou decolar? então, finalmente decolei uma decolagem lisa, frouxa, mal sentindo os motores mas assim que aceleraram, parecia um projétil atingindo velocidade de cruzeiro foi aí que ele ganhou vida e estava respondendo aos comandos era uma coisa absolutamente admirável em 27 de agosto, Pierre Klosterman passou para a reserva da RAF permanecendo agora apenas na Força Aérea Francesa em 1948, ele publicou sua autobiografia intitulada O Grande Circo uma obra que foi traduzida em dezenas de idiomas e até hoje já vendeu mais de 3 milhões de cópias sendo reconhecida como uma das melhores memórias oriundas da Segunda Guerra Mundial além deste livro, ele publicou diversos outros nas décadas seguintes escrevendo também prefácios para numerosas obras de outros autores Klosterman também serviu por 8 mandatos como deputado no parlamento francês entre 1946 e 1969 em 8 de agosto de 1950 Pierre visitou a base aérea de Santa Cruz no Rio de Janeiro lar do primeiro grupo de aviação de caça que havia combatido na Itália durante a guerra e confraternizou com os aviadores brasileiros na época comandados pelo veterano capitão Roberto Pessoa Ramos Em 1956, aos 35 anos de idade, ele foi chamado para o serviço ativo na Força Aérea e realizou missões de reconhecimento durante a Guerra de Independência da Argélia voando um Max Roster Brossard Pierre também protagonizou uma vasta carreira no setor de engenharia aeronáutica sendo diretor da Rheims Aviação, Dassault e Renault além de ser vice-presidente da Cessna Dono de uma personalidade expansiva e carismática Klosterman fez amigos pelo mundo todo na segunda metade do século XX e de seu casamento com Jacqueline Klosterman nasceram três filhos Jacques, Jean-Pierre e Michel Em 1982, Pierre Klosterman envolveu-se numa polêmica com seus antigos colegas da RAF após escrever uma carta elogiosa aos aviadores argentinos que haviam combatido a Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas louvando sua ousadia e coragem sob fogo ao atacar os modernos navios da esquadra britânica Após uma longa vida repleta de aventura e pioneirismos Pierre-Henri Klosterman faleceu em sua residência na França no dia 22 de março de 2006 aos 85 anos de idade Este vídeo foi patrocinado pela nossa parceira Sunshield Capas Aeronáuticas uma empresa especializada na fabricação de capas para entrada de ar, tubos de pitô, calços e outros produtos para cuidar bem da sua aeronave A Sunshield também realiza higienização interna, hidratação e impermeabilização de bancos e assentos Experimente o nosso serviço e dê o melhor tratamento à sua aeronave Se você gostou desse vídeo, por favor, considere colaborar conosco lá no Apoia-se e ajude a manter a sala de guerra Sua colaboração é muito importante para o canal Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, o link deles segue bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra